Enfim, a Intel detalhou a fundo as novidades que serão introduzidas na 14ª geração Intel Core de codenome Mitchell Lake, que equipará à próxima linha de processadores da empresa. Essa é uma das maiores modificações de tecnologia de CPUs da empresa, introduzindo um novo processo de fabricação, o Intel 4, e avançando ainda mais profundamente na microarquitetura híbrida introduzida inicialmente lá na 12ª geração de codenome Alder Lake. Vamos descrever aqui alguns detalhes do que muda na nova geração de produtos, explicando como cada uma das estruturas opera e como a Intel está reinventando a forma de construir os seus processadores, agora que enfim vai dar escala aos Intel Foveros. O grande pilar da inovação da 14ª geração Intel Core é o Intel Foveros. Essa é uma nova técnica de construção de chips que usa como base o Intel Embed Multi-Dye Interconnect Bridge, o EMIB, ou, em tradução, a ponte de interconexão de múltiplos dies. A EMIB segue uma lógica semelhante à tecnologia de chiplets 2,5D presentes em produtos com os gráficos Radon RDNA 2 e 3, que unem um die com gráficos e um outro com grande quantidade de memória, ou, como a AMD chama, o Infinity Cache. Mas o EMIB tem uma evolução importante. A tecnologia de 2,5D tem uma grave limitação. Ela empilha dies sobre outro silício, então o tamanho de implementação é diretamente vinculado ao tamanho desse interpositor, e o seu custo também é amplificado na medida em que você tenta unir mais dies. O EMIB não tem esse problema, pois na medida em que os dies vão aglomerando, essa ponte irá ligar diretamente um ao outro, criando uma expansibilidade muito menos custosa, afinal, as peças são muito mais compactas e com menos limitação de área máxima. E com essa ponte ligando diferentes dies, a Intel pode pulverizar sua microarquitetura em múltiplos setores. E isso reduz custos, já que os dies muito amplos são difíceis de manufaturar sem ocorrer imperfeições, além de dar versatilidade de produzir diferentes componentes em diferentes arquiteturas ou mesmo em diferentes empresas. A AMD faz isso com os Ryzen 7000, fazendo os núcleos de processamento na mais cara litrografia de 5 nanômetros da TSMC, mas economizando ao fazer o I.O. e os gráficos integrados em 6 nanômetros. A Intel também vai fazer, construindo parte de seus processadores ela mesma e, pasme, fazendo em outras fábricas ou outras empresas parte de seus produtos, como ela já faz com as Intel Arc, que são feitas pela TSMC. A separação desses dies também dará uma nova flexibilidade de operação. A Intel equipou cada um deles com controladores de energia individuais, dando a possibilidade de ativar e desativar diferentes áreas de chip dependendo da demanda de performance e criando novas oportunidades de aumento de eficiência energética. Os Mithor Lake vão usar a capacidade de dividir e conquistar e serão construídos em muito mais dies. O die de compute, o die de soc, o die de I.O. e, por fim, o die de gráficos. Hora de detalhar as estruturas e usar as pontes de interconexão para ir de uma para a outra. O die onde estão as estruturas mais tradicionais é o die compute, ou o die de computação, como a gente vai traduzir aqui. Aqui estão os bons e velhos núcleos principais de processamento, separados em núcleos de performance, os P-Cores, e núcleos de eficiência, os E-Cores, da mesma forma como acontece na 12ª e na 13ª geração Intel Core. O que muda é que temos mais núcleos de computação neste chip, mas como não estão neste die, vamos falar deles mais para frente. Os novos núcleos de computação dos Mitchell Lake vão trazer o novo processo de fabricação, o Intel 4, que usa a nova técnica de litografia Extreme Ultraviolet, o EUV. Essa nova tecnologia entrega mais de 20% de eficiência energética que o processo anterior, o Intel 7, e uma redução de área de aproximadamente 20%. Os núcleos de performance dos Mitchell Lake, codinome Redwood Cove, vão trazer melhorias de eficiência energética e otimizações na unidade de monitoramento e de atuação do Intel Thread Director, uma tecnologia da Intel que direciona os processos para diferentes núcleos, dependendo das suas características. Os núcleos de eficiência, codinome Crestmount, trarão ganhos de IPC, instruções por clock, otimizados no Branch Prediction, mais performance na aceleração de IA, e também atuarão de forma mais eficiente com o Intel Thread Director. E quanto isso tudo impacta de performance? A Intel diz que haverá ganhos de desempenho nessa porção de seu CPU, mas na apresentação ela não divulgou números específicos. Uma pena, já que a galera cujo foco é a performance, especialmente nos desktops, essa informação é a que eles mais queriam ver. Na área de SOC temos as mudanças mais profundas, com a introdução de múltiplas novas estruturas. A primeira já apareceu em um dos vídeos aqui no Adrenaline, que é a NPU, Neural Process Unit, uma unidade especializada em processamento de redes neurais, que já foi demonstrada em um notebook que nós tivemos acesso durante a Computex 2023. Ela entrega com muito mais eficiência ciclos de trabalho que envolvem inferências e outros processos de aprendizado de máquina, como efeitos de desfoque de fundo de vídeos ou supressão de ruídos de microfone, entre outros. Assim, as demais partes do chip ficam livres para performar com outras funções. Outra vantagem é a eficiência. A NPU consome muito menos energia para entregar esse tipo de função, se comparado a um núcleo tradicional de processamento. Além da NPU, é na área do SOC que temos mais um conjunto de núcleos. Os Intel Meteor Lake introduzem os mais novos conjuntos de core, os LP e-Cores. Também baseados em Crashmont, a diferença desses núcleos é que eles são ainda mais agressivos em sua relação entre performance e consumo. Esses núcleos são de baixíssimo consumo, capazes de manter o dispositivo em níveis altos de eficiência, e que possibilitam uma nova abordagem, desligar regiões inteiras do chip. Funciona assim, o SOC tem um conjunto básico necessário para o funcionamento do chip, chamado de Low Power Island, ou Ilha de Baixa Energia, se a gente traduzir. Nela, temos os núcleos de alta eficiência, os LP e-Cores, baseados também em Crashmont, mas com muito menos energia. Lá, está também a NPU, e por fim, um conjunto essencial de conectividade, como SATA, PCI-E, USB, Wi-Fi, Bluetooth, e entre outras. Quando o computador está em modo ocioso, os Meteor Lake podem dispensar completamente a área de compute, desabilitando os núcleos de performance, bem como também desligar as áreas dos gráficos integrados e até a área de I.O. e suas conexões adicionais. O resultado é um computador operando num modo baixíssimo de consumo e um incremento na autonomia de dispositivos móveis, como os notebooks. Isso também dá versatilidade para o Intel Thread Director de entender o fluxo de trabalho e direcionar para diferentes unidades. Uma função leve pode ser resolvida na NPU, porém, um processamento gráfico mais complexo pode precisar da área de GPU integrada. Assim, o chip muda de um perfil de alta eficiência e baixa performance para um perfil de alto desempenho e mais consumo, dependendo da demanda. A área dos gráficos é onde estão os núcleos de processamentos gráficos integrados no processador, responsável pelas demandas mais exigentes que precisam acelerar a renderização 3D e outros trabalhos que rodam de forma mais eficiente em GPU. Os gráficos dos Meteor Lake são baseados em Intel XE, o que significa que eles também contam com áreas de aceleramento de IA, com estruturas MXM e contam com algumas melhorias versus as implementações de gerações anteriores. Essa área é um exemplo de modularidade dos chips Intel Foveros, já que a fabricação fica por conta da TSMC e não da Intel, dos DICE com gráficos. Aqui houve um incremento considerável na robustez dos chips gráficos, que passa a se chamar agora Intel XE LPG, ao invés de Intel XE LP, como era classificado nos Raptor Lake e anteriores. Agora são 128 unidades de execução, um incremento de um terço sobre as 96 EUs presentes na tecnologia anterior. Esses chips também passam a ter uma estrutura completa dos XE Cores, uma tecnologia que não era suportada nos gráficos integrados anteriores. Com um total de oito núcleos XE, temos uma estrutura semelhante à de uma Intel Arc A380, um dos modelos de entrada de desktops, mostrando o quanto a IGPU irá subir de categoria. A Intel demonstrou uma série de ciclos de trabalho, onde os gráficos integrados Intel XE LPG entregam o dobro de performance dos gráficos Intel XE LP presentes nos chips Raptor Lake. Considerando que já era viável jogar algumas coisas nesses gráficos, dá para antecipar uma performance suficiente em notebooks ultrafinos para diversos games, especialmente em alguns mais leves. Os ajustes de eficiência são parte importante dessa viabilidade de rodar games em ultrafinos. A Intel conseguiu baixar o consumo em jogos de 28 watts na geração passada para um consumo agora de apenas 10 watts, com destaque para redução no consumo da GPU, entregando o dobro de performance por watt. Curiosamente, nessa geração, os gráficos foram separados da área da mídia. Curiosamente, nessa geração, os gráficos foram separados da área de mídia. O Media Engine foi deslocado para o SOC, para tornar possível desabilitar a porção de gráficos nos momentos de baixa demanda do chip. Mas algumas funções podem ativar a região da GPU, como funções de codificação AV1, por exemplo. A conectividade em vídeo nos Meteor Lake inclui um suporte de uma tela em 8K 60fps com HDR, ou quatro telas 4K 60fps com HDR, ou até 360fps em uma resolução 1080p e 4HD. Por fim, temos a área de I.O., com as entradas e saídas do chip. Aqui pode soar um pouco estranho ainda existir esse segmento, já que muito da conectividade já estava lá na porção do SOC, como a conexão wireless, SATA e PCI Express, por exemplo. A área de I.O. nos Meteor Lake tem a função de adicionar mais conectividade, como linhas PCIe adicionais, mais portas USB ou mais SATA, por exemplo. Essa também será uma área coringa, dependendo do mercado que esse produto pretende atingir. Essa porção do chip pode ser incrementada ou reduzida, dependendo da demanda de conectividade que o processador buscar atingir. A separação de diversas partes do chip em áreas independentes cria uma situação inusitada. O mesmo fluxo de trabalho pode ser feito por vários núcleos. Então, como o sistema operacional sabe para onde mandar o serviço? Se tem núcleo de performance, núcleo de eficiência, núcleo de altíssima eficiência e uma unidade de processamento neural e núcleos gráficos ainda, todos com capacidade de realizar esse ciclo de trabalho. Bom, é aí que entra o Intel Thread Director, que, de acordo com a empresa, está extremamente otimizado dentro do sistema operacional Windows. Ele determina qual a melhor forma de entregar um trabalho nesse ambiente todo diferente. Então, digamos que você quer desfocar o fundo de uma imagem numa videochamada. Você tem núcleos de processador que podem fazer isso, mas não são os mais eficientes. Os núcleos Intel XC são a porção do chip de mais alta performance, mas de mais consumo e também que podem ser usados para as funções que dependem de mais desempenho. Nesse cenário, o Thread Director vai direcionar esse trabalho para a NPU, que vai realizar essa função com performance suficiente e tem a maior eficiência energética para isso, evitando que a sua bateria seja aderenada, ao mesmo tempo que mantém as CPUs e as GPUs livres para outros trabalhos. Quando o trabalho vai para os núcleos de processamento, os Meteor Lake vão agir praticamente como comportas de uma barragem, que vão liberando mais passagem para aumentar a vazão, se necessária. É da seguinte forma, o processador vai tentar conter todas as demandas nos núcleos de baixíssimo consumo. Se a capacidade delas for excedida, o chip ativa as áreas de compute com os seus P-Cores e E-Cores. Ao habilitar a área de compute, os ciclos de trabalho vão primeiramente ser atendidos pelos núcleos de eficiência, os E-Cores. E se eles não conseguirem dar conta do ciclo de trabalho, é aí que a porção mais potente do chip, enfim, vai ser acionada. Isso aumenta muito a eficiência do processador, especialmente em momentos em que ele está ocioso ou com baixa carga. Essa é também uma mudança de filosofia sobre como os processos são feitos em relação aos Alder Lake e Raptor Lake, que possuem também a microarquitetura híbrida. Neles, os ciclos de trabalho são enviados para os núcleos de performance e, se identificados com uma baixa demanda de performance, aí é que eles são movidos para os núcleos de eficiência. Os Meteor Lake vão focar em tentar inicialmente em usar os núcleos de eficiência, e se for muito trabalho para eles, aí sim é que os núcleos de performance são ativados. Essa otimização parece ser o ponto mais espinhoso de toda a tecnologia Meteor Lake. São muitos DAIs e várias estruturas que podem realizar um trabalho. A gente vai precisar testar um modelo com essa nova tecnologia para descobrir se a Intel vai acertar a mão com esse arranjo complexo aí. Os Intel Meteor Lake chegam em 14 de dezembro, ainda sem os produtos divulgados. O foco da apresentação foi em CPUs para notebooks, já com a nova nomenclatura Intel Core Ultra. Ainda não foi falado de como vai ser a 14ª geração Core em desktops. Então, para quem monta os seus PCs de mesa, infelizmente, nós ainda não temos novidades. O que há são muitos rumores falando sobre a coexistência da micro-arquitetura Meteor Lake com o refresh do Raptor Lake. E, como parece evidente, as novidades da nova geração têm um impacto principalmente nos notebooks. Então, pode ser que a galera dos computadores de mesa tradicionais não tenham muitas mudanças tão interessantes nessa geração. Mas fica de olho aqui no canal e lá no nosso site para mais novidades. Quando a Intel ou falar oficialmente da 14ª geração Core para os desktops, a gente traz para vocês aqui. Enfim, a Intel detalhou a fundo as novidades que serão introduzidas com a 14ª geração Intel Core, codinome Meteor Lake, que que parasse a próxima linha de processadores. Essa é uma das maiores modificações... Não vai rolar. Ô, André, me dá ajuda aqui. Tchau! Pai, tchau! 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 Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto